Olá, eu sou a Flávia Terzi e hoje eu vou fazer com vocês uma página monocromática, com uma única cor, em vários tons, e dá uma ideia super legal, que às vezes a gente começa a fazer uma página e a gente não sabe nem como começar, então a gente pode pegar formas básicas como flores, corações, quadrados, e criar o início, o fundo da nossa página, então é uma ideia muito legal que pode te inspirar. Eu escolhi dessa vez o coração, cortei dois corações, você pode desenhar a mão, você pode usar um molde, você pode pegar na internet se tiver dificuldade, e aí eu vou dar uma dica legal, porque por mais que a gente corte com cuidado todos esses cantinhos, eles ficam às vezes meio com as pontinhas assim, meio com biquinhos, né? Dá pra ver aí? E aí o que a gente faz? A gente pode lixar com uma lixa 180, dessas que a gente tem, compra em lojas de material de construção, e você consegue dar aquela arredondadinha nos cantinhos, ó. Você ajeita do máximo que você puder na parte das quinas, com a tesoura, mas se mesmo assim você achar que ainda não ficou bom, com bastante cuidado você consegue arredondar o cantinho. E aí fica bem mais legal o acabamento da sua página, o acabamento dos detalhes do seu recorte, né? Bom, eu tô usando essa coleção que é a minha coleção vintage, no tom laranja. Laranja é uma cor que quase ninguém usa, o pessoal não curte muito laranja, mas ele é muito legal pra fazer páginas de amizade, pra fazer páginas de família, porque a gente também estuda um pouquinho o significado das cores, né? E aí você acaba usando cores que você nem imaginava pra fazer a página. E aí eu cortei, eu fiz um coração, coloquei o outro molde um pouquinho maior, eu já vou colar um em cima do outro. Prontinho. E esse aqui vai ser o início da minha página, da montagem da minha página. Olha, ele vai ficar bem no meio da minha página. Eu não posso esconder o formato, eu já vou colar ele também. Eu não posso, agora, conforme eu for colando os elementos nessa página, deixa sempre a página reta sobre a sua base, pra você se posicionar um pouquinho melhor, pra não ficar torto. E o coração bem no meio. Eu cortei alguns detalhes aqui na silhuete, se você tiver alguns apliques, alguns adesivos, você pode... Ui, escapou. Você pode colocar também... Esse eu vou colocar aqui embaixo. Deixa eu limpar aqui. E aí você pode colocar esses adesivos e adereços, sempre respeitando esse meio da página que a gente colocou o coração. Eu não coloco muita cola, porque a página sempre vai estar por trás... Por trás, não, dentro do nosso plástico, então ela tá protegida, eu não preciso que todos os cantinhos fiquem muito colados, evita de eu fazer sujeira com a cola. Então você pode deixar ela um pouco altinho, assim, que não tem problema. Bom, aí eu escolhi uma foto, Essa foto, a cor mais forte, assim, mais predominante, é a cor de pele, a cor do rosto, então é uma foto que combina praticamente com qualquer cor, então facilita bastante. Vou fazer uma moldurinha nela, pra fazer tudo com a mesma coleção de papel, com os mesmos tons. Você pode escolher um tom de azul, um tom de vermelho, e faça sempre todos os apliques com o mesmo tom. Claro que... com o mesmo tom não, com a mesma cor, mas pode ser um tom mais claro, né? Um tom mais escuro. A gente sempre cola primeiro a fotografia no papel, e depois tira o excesso. É uma moldurinha bem pequenininha mesmo, só pra dar um destaque na fotografia. Prontinho. E aí, antes de fazer a colagem final, eu vou posicionar todos os detalhes que eu preparei pra essa página. Claro que eu já sentei antes, eu já coloquei todos os adereços, eu fiz alguns testes pra trazer pra vocês, então eu já sei mais ou menos como eu quero colocar. Eu fiz duas transparências, a gente imprime na nossa casa, com jato de tinta, uma com o título, que chama um presente de amizade, e a outra contando a história aqui. E aí eu posiciono, olha, eu não posso esconder o coração. O formato do coração, ou daquele elemento que você escolheu pra estar no fundo da sua página, não pode esconder, você não pode colocar tantas informações que escondo. Então eu posso brincar um pouquinho sem tirar o formato. Pera aí que vocês vão entender. E aí você coloca todos os adereços que você tiver nos tons daquela cor que você escolheu. Você pode misturar bastante. Eu tô usando essa coleção vintage, já tem a cartela, tudo já me ajuda, já tá tudo combinando, mas se você não tiver, você pode escolher uma aí que você goste. Ó, vai colocando detalhezinhos. Aí posicionou, ficou ok, você pode começar a fazer a colagem da sua página. Pra facilitar, eu vou colar primeiro as transparências. Eu posicionei, tá vendo? É isso que eu quero, tirei a foto, agora eu vou colar a transparência. A transparência, eu tenho que esconder a cola dela. Então eu vou só colocar aqui no meio, assim, ó, com a dupla face, porque quando eu colocar a minha foto aqui, vai esconder. Então é importante estar bem posicionadinho. Sempre deixe a sua página reta na sua base, pra evitar que você coloque, cole coisas tortas, né? Eu também nunca coloco a cola muito na borda. É sempre um pouquinho distante, pra hora que eu colocar, eu não... Ah, deixa eu prender esse aqui também. Pronto. Você pode colocar a fita banana em alguns elementos também, pra deixar altinho. E aí, nessa mesma coleção, ele tem... Ele vem com umas florzinhas, ó. É um... Tem uma coleção pré-cortado e tem umas flores. Você pode ter recortado na mão, você pode ter feito em furador. Aí você vai pegar a flor, vai sobrepor. E a gente tem bredes de vários formatos, né? Bredes são essas bailarinas que abrem as perninhas. Existe no mercado hoje, com desenhos de bolinha pequena, bolinha grande. E eu acabei encontrando essas forradas, achei bem legal. Então, eu vou colocar aqui. Pra gente colocar ela no centro da flor, você tem que ter uma base de borracha, um agulhão. Aí você já fura. Sem tirar do lugar, você já coloca o brede aqui. Abre as perninhas e tá pronta a sua florzinha. Isso é uma maneira de você fazer a florzinha. Se você tiver uma flor pronta, você pode usar a sua flor pronta também. E aí eu vou colocar... Se você colocar bastante cola e esperar secar com cuidado, você pode usar cola branca mesmo nessa colagem com metal. E aí você coloca os detalhes que você quiser, né? Vamos colocar um cristalzinho também. Pra finalizar. Aí eu vou encaixar essas chaves também aqui por baixo. E eu vou colocar agora, pra finalizar, os cristalzinhos laranja. E pra colocar os cristais, eu uso essa ferramenta, que é uma ferramenta que a gente encontra onde vende produtos pra montagem de bijuteria. E aí eu vou escolher três pontinhos aqui. Aqui eu coloco a cola primeiro, faço os três pontinhos de cola, e aí eu levo o meu cristal até lá. E eu vou colocar mais três do lado de cá. Prontinho. Uma página monocromática com detalhes de cristal, contando uma história bem legal, fácil de fazer com uma única foto. então agora é só você sentar e inventar um elemento bem legal, fazer sua composição e montar a sua página também. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia e a gente se encontra na próxima aula. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho